Não fuja do problema, pois quem resolve problema recebe o governo. Olha que forte essa reflexão. Quando você tem a capacidade de resolver problemas, de solucionar crises, você recebe governos. Isso não somente no sentido espiritual da palavra, mas até para essa terra, para coisas da vida, você percebe que quando a pessoa tem a capacidade de resolver problemas, ela recebe governo. Ela entra em um posicionamento de domínio. Ela tem governo quando ela consegue resolver problemas, então quer um conselho? Para de fugir dos problemas. Não foge não. Porque se Deus tem um tempo de governo para você, você vai precisar aprender a resolver problemas. Você vai precisar aprender a resolver crises e dificuldades. E não somente os seus problemas. Às vezes Deus vai te dar sabedoria para trazer solução para o problema dos outros. Porque essa é a grande circunstância da vida. É o grande bônus da vida. É você não ser somente bênção para si mesma, mas para a vida do próximo. Para você fazer por alguém. Então não fuja dos problemas. Sabe? Tente resolvê-los. Aprenda com as crises e dificuldades. Porque se você aprender a resolver problemas, você vai aumentar o seu nível. Você vai crescer o seu nível. E quanto mais você resolve problemas, mais você recebe governo. Deus não entrega domínio. Deus não entrega autoridade. Deus não entrega coisas grandes para pessoas que ainda não aprenderam a suportar a pressão e resolver problemas. Às vezes, óbvio que no meio do caminho, Deus vai permitindo um monte de coisa acontecer para você ser ensinado, tratado. E para que lá na frente, você viva um novo tempo com o teu próprio Deus. Agora, entenda essa verdade. Não fuja dos problemas. Não fuja daquilo que está gerando desconforto em você. De repente, você está passando por uma situação que está tirando você da tua zona de conforto. Que está te tirando de uma circunstância. Que está todo o tempo te incomodando. Você está inquieto. E é justamente isso que vai te evoluir. É justamente esse problema que vai te fazer crescer. Então, não fuja do problema. Porque só vai receber governo quem resolve eles. Deus está te preparando para resolver problemas. Não somente os seus, mas também os dos outros. E após esse período de resolver problemas, você vai receber governo. Você vai chegar em alto patamar. Você vai crescer. E vai ter domínio.